Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma pergunta do Marcos Moreira com relação à instalação da Roland TriCapture no Windows que possui o Windows 8. Bem, aqui vai a resposta. Bem, a Roland possui um disco de instalação. Esse disco de instalação ele só roda nos Windows Vista, no Windows XP e no Windows 7. No Windows 8 ainda não foi criado uma interface em CD. Para isso a própria Roland disponibilizou os drives para que você possa baixar no site da Roland, que é o site oficial. Para encontrar é só você ir até o Google e pesquisar. TriCapture Roland para o Windows 8. No momento que você pesquisar, você vai vir até esse link aqui que já leva ao site oficial da Roland. Irá ter várias opções para você baixar a TriCapture para o seu PC. Você vai escolher para o Windows 8, no caso. Clicar em Download. Descer um pouco a página. Clicar nesse quadradinho. Demonstrando que você aceita os termos de uso. Clicar em Download e já vai baixar. No momento que baixar, você vai até a parte onde está baixada. No caso aqui o meu já está baixado. Vai vir um arquivo aqui zipado com o nome de Tricam, é... Underline, W81 e patati patatá. Você vai então clicar com o botão direito e extrair, pois ele já vem zipado. Para que você possa extrair, é necessário que você tenha um WinRAR ou algum outro programa que faça extração de arquivos. E então vai aparecer essa pasta, Tricam, com o mesmo nome do arquivo que você baixou. Você vai clicar nele e vai ter aqui a opção Setup, que é justamente o aplicativo. Quando você clicar nele, ele vai começar então a fazer a instalação da Roland no seu PC. Então é só necessário que você dá OK em tudo e depois colocar os cabos atrás do PC e pronto, já vai estar instalado. Caso você queira desinstalar, é só vir nessa mesma pasta e escolher a opção Uninstall. Então, basicamente é isso, muito fácil. Quero agradecer a todos por estarem acompanhando os meus vídeos sobre a gravação e edição de áudio, dando apenas algumas dicas das poucas coisas que eu sei. Espero que possa estar ajudando vocês. É isso aí, um abraço do Thiago Leonardo. Tchau.